As manifestações hoje, dia 4 de dezembro de 2016 estão começando, mais uma. Elas começaram, tiveram início em 2013 já, o povo revoltado contra o que acontecia com as concessionárias de transporte coletivo, etc. E agora a coisa ganhou uma dimensão extraordinária como consequência da tremenda, tremenda, absurda inabilidade e falta de patriotismo dos nossos governantes e representantes políticos. Não todos, ainda bem, há belíssimas exceções. Mas o fato é que a corrupção, o compadrismo, a leniência, tudo fez com que o Brasil esteja nessa situação. Nós temos que ser justos e perfeitos. O que é justiça? O que é perfeição? De caráter, de comportamento. Não é a máfia, não é nada que signifique a gente se unir para ter privilégios, e sim para cumprir uma missão divina de evolução da humanidade. O Brasil extrapolou todos os limites de injustiça social ao longo de sua história. A onda de moralidade que agora temos é efeito, inclusive, de iniciativas que aconteceram na Europa, principalmente. As novas leis da comunidade europeia, aqui, abriram a ferida da corrupção dentro da indústria, acima de tudo. Aqui nós temos um comportamento tácito, quase, de aceitação de privilégios, corrupções, de toda espécie, como se fosse uma coisa natural. O tínhamos, porque graças ao juiz Sérgio Moro, à Operação Lava Jato, e, na minha opinião, ao ministro Teori Zavascki, a quem nós devemos muito, pelo comportamento, pela firmeza com que tem atuado, o povo tá indo às ruas. A meteorologia não ajuda muito. Previsão de chuvas fortes, etc. Talvez os opositores a essas manifestações se aproveitem disso, para dizer que elas não refletem a vontade do povo. Mas é só andar pelas ruas aí, conversar com a população, e a gente vê que ela não está satisfeita nem com esse governo, nem com os anteriores. Houve, a partir de 83, um padrão de degradação política. No regime militar, tivemos outras formas de... compadrismos, de privilégios. E, antes disso, a história do Brasil é rica em exemplos que levaram a inúmeras revoluções, golpes, corteladas, e contribuíram muito para o endividamento do Brasil, o atraso técnico, cultural e outros. Nossas elites, até antigas e religiosas, queriam manutenção de benefícios. A igreja católica, protestante, eu sou de Blumenau, lá nós tínhamos um exemplo muito bonito até, de atuação dessas duas, a luterana e a católica, com construção de hospitais, escolas, desde a origem da cidade. Aí, quando você sai de lá para rodar pelo mundo, a gente vê que, no Brasil, principalmente, as coisas foram muito diferentes. Não é o assistencialismo que vai salvar o Brasil. O que tem que salvar o Brasil é a educação. É a transmissão de um comportamento ético adequado. Nós não podemos simplesmente aceitar que as coisas aconteçam. Às vezes eu vejo cobranças absurdas até, de silêncio, de não agir. Está errado. Porque nós temos que respeitar a seriedade. Nosso problema não é só o Temer, não é só o Renan, coisa assim. Cidade a cidade, estado a estado, região a região. O país inteiro está contaminado por escândalos. Que a gente, graças à internet, e agora, a publicidade que se dá à Polícia Federal, à Justiça, ao Ministério Público, a gente fica sabendo. E é exatamente isso que os políticos estão querendo acabar. Projetos dentro do Congresso aí querem não apenas inibir o Judiciário, como até, se possível, criar processos de censura. Então nós temos que tomar cuidado e aplaudir a ação dos brasileiros. Numa semana tremendamente triste. um acidente da Chapecoense, ele chama atenção para outro problema, que é a desonestidade técnica, a desonestidade empresarial, a desonestidade, a ignorância e atrasos que viabilizam acidentes dessa espécie. E o comportamento do Congresso Nacional? Esse vai entrar para a história do Brasil como um dos piores momentos de sua existência. Na Ilha da Fantasia, poderão até botar fotografias em corredores e adiante dizer que isso foi bonito. Não. O que é bonito, o que é bom, é que eles levaram um torpedo abaixo da linha d'água. O Congresso parece estar querendo se suicidar. Isso é assustador.